A classe artística, como formadora de opinião, como classe que tem um contato direto com o coração das pessoas, tem um objetivo muito, tem uma responsabilidade muito importante nessa luta por um mundo melhor. Todo mundo tem um mundo melhor. Multiplicar, multiplicar a ideia e multiplicar os esforços para que os objetivos de desenvolvimento sustentável sejam cumpridos até 2030. É muito importante a gente apontar um dedo para si e procurar, ok, na minha rotina, o que eu faço que não é legal com o meu ambiente, que não é legal com o outro, que não é legal com quem é diferente de mim. Bom, de um tempo para cá, eu resolvi me engajar socioambientalmente. Depois que você faz 30 e poucos e tal, você começa a pensar, ok, já estou aqui, eu tenho dois filhos, eu tenho uma mulher, eu tenho uma carreira bacana. E aí? Não faz sentido a gente estar aqui se não for para mudar. A gente vai nascer, vai ouvir o que tem que fazer, cumprir tudo e morrer? Não vejo muito sentido nisso como ser humano. Eu acho que o bacana é a gente mudar, a gente ver o que pode ser melhorado e se esforçar para mudar. E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.